Olha só nós ali, o foco tá no automático Tá, que maravilha, estamos aqui meu querido Só que o equipamento que a gente usa pra gravar, pode ser que dê um pouco de vertigem Porque ele fica sempre reto, tá, independente do que você faça com a câmera Então a gente faz isso pra dar uma estabilizada na imagem aqui É com esse truquezinho que a gente usa pra fazer as filmagens E a galera viu, mano, que eu fiz a minha coleção de roches, né? Falei um pouquinho sobre eles e tudo mais E se você quiser saber sobre isso, mano, acessa o último vídeo que saiu sobre a minha coleção Eita porra Dug, do que você tá tropeçando? Vocês já viram o título do vídeo, eu vou mostrar ali no chão pra vocês, ó Tem todas essas paradas que eram onde estavam os narguilhos guardados Tem umas caixas aqui Se você olhar, eu não tenho mais nada da minha coleção aqui Porque está tudo lá na sala E a gente vai começar o vídeo sobre a minha coleção de arguilhos Exatamente agora Eu não vou virar isso aqui pra mim pra fazer selfie Porque eu vou me fuder Então é só por esse motivo que eu vim aqui no quarto Bora lá, rapaziada 3, 2, 1, vamos Eu não vou bater na câmera também porque eu não tenho noção de profundidade Voilá Isso aqui é um pouco da minha coleção que eu tenho em casa Eu vou falar um pouquinho sobre todos eles Começando daqui dos maiores pros menores Eu tenho aqui, ó Esse é um Regal Melec Esse vaso é uma borro Yunnan Muito bonita Esse aqui é um Regal, ó Gente, tá no autofoco porque eu tô no estabilizador Então ele vai dar umas bugadinhas Mas, mano, se liga Muito bonito Esse aqui é um Regal Foi o primeiro Regal que eu tive na minha coleção Deixa eu ver se de repente Essa luz aqui dá uma ajuda Esse aqui é um Chica, mano Chica Faruq Essa aqui é uma base Jumbo Turca XXL Cortada a laser Esse vaso veio da Turquia Ele cabe mais de 2 litros de água tranquilamente Ele é um vaso de 34 centímetros de altura E esse narguile com a lua estrela que vocês estão vendo aqui É um Chica Faruq Tem esse pratinho aqui, ó Muito bonito Show de bola É um narguile muito bonito mesmo Muito incrível Esse aqui é um Triton Up, mano A galera geralmente pede pra eu fazer review desse narguile aqui, tá, pessoal? Então a gente pode providenciar uma Caso vocês queiram, comenta aí Esse aqui é um Triton Up Ele tá nesse vasinho de hino muito bonito Ele que fica na mesinha do meu quarto Com esse Roche que a galera tinha pedido pra eu mostrar Eu não ia deixar de mostrar ele Esse aqui é um Roche Minzeri Crown E a ideia é que você coloque o carvão nessa parte Conforme isso aqui gira pela rosca Ele vai subir ou descer o tanto de ar quente Que vai entrar no Roche por baixo E você coloca a essência por cima aqui, ó Aí é só você tampar e ele tá pronto pra uso Deixa eu apagar a luz aqui Senão ele vai ficar focando no fundo Esse aqui é um Gaia Da Gods of Fuca É um narguile Na época que eu tinha parceria com a marca Tá com o prato da Gods também É um narguile que ele é de madeira Essa parte aqui é uma textura Tipo um adesivo de mármore E ele tem um respiro muito parecido Com o da Ruka King No barulho faz o Esse vaso não é uma borro, tá? Esse aqui é desses New Ages Que são mais baratos Eu não tô com prato em todos os narguiles, tá, rapaz? Mas por que eu não montei? Porque ali em cima ia ser muito trabalho Mas eu tenho mais isso aqui de prato Pra poder colocar neles Esses aqui são só os narguiles que eu tenho em casa, tá? No meu escritório eu tenho mais alguns aí E aí chegando lá eu posso mostrar isso pra vocês Esse aqui é um Ruka Kali Genesis Muito bacana também, muito legal O diferencial desse Esse aqui foi o primeiro narguile A começar a ter o respiro saindo Tipo em 360 graus assim, ó Saindo de todos os lados Pra lá, pra cá Então tipo, ele é um narguile bem legal, cara Ele é um narguile bem maneiro Já teve gente que perguntou sobre ele É um narguile que vale a pena ter na coleção Essa mangueira de Madri Pérola aqui Que vocês estão vendo Ela é um Chica Na verdade ela é do meu Chica Drogo Ela não é uma mangueira original Que veio nesse narguile É uma mangueira que eu comprei Porque ele, né? Esse garotão aqui Eu uso ele pra fumar só capotino E ele é esse bonitão aqui, ó Tem um rocha de barro com ele Com batia Que é o da Predator Tá lá no escritório Eu esqueci de mostrar ele na minha coleção Nos meus vídeos Mas eu vou achar lá agora Quando eu estiver indo lá pra gravar o vídeo No estante da coleção Eu vejo se eu mostro Mas ele é um narguile que eu deixo pra um sabor só Porque a Dall Stem dele é de cobre, ó Então ele é um narguile muito bom pra se fazer isso Aqui ao lado nós temos um outro Chica Esse aqui é um Chica Soria Beast Esse vaso aqui é uma Jumbinho Al Barros Esse aqui é um narguile que ele possui dois pratos, ó Esse aqui é o prato de baixo E ele é o prato de cima também, muito legal, ó Parece que eu tô com um drone filmando um narguile dentro de casa, né Ali nós temos um Marajá, Duli, Timber Vermelho da Live Ruka, ó Muito louco também Foi um dos narguiles que a gente começou a parceria com a Marajá pra fazer a live Tá num vazinho egípcio Porque eu não trouxe outro vazinho maior pra ele Porque, mano, você imagina eu ter que colocar tudo isso aqui com um vaso montado no guarda-roupa Eu não ia conseguir, cara Não consegue, né? Galera, pede muito Vou ver de fazer aí algumas reviews de Zeus De repente pode ser uma boa, ó Esse aqui é o Zeus Smart Ali no canto a gente tem, ó Aquele ali é um brazuquinha Bem maneiro também Narguile que vinha totalmente montadinho Ao lado desse preto nós temos o Croninhos Que é um mini Cronos Da Gods of Ruka, muito bonito Tá com uma base Jumbinho de 22cm Difícil de achar um vazinho desse tamanho Ali no fundo a gente tem um Imp da Gods of Ruka O narguile que ele tem um regulador de fluxo aqui Então essa chavinha aqui, ó Quando você vira ela Você pode alterar o fluxo que entra e sai do narguile A gente tem aqui o Triton Zip Escrito Xablau Foi a primeira parceira de narguiles que o canal teve Quando a gente gravava pro canal do narguile muito tempo atrás Ali atrás eu já mostro Esse aqui é um outro Kali Pequenininho aqui, ó Tá com o Eduardo Macario gravado Ele é um vulcano Muito bonitinho também Aqui eu tenho mais alguns narguiles, tá, pessoal? Na mesa E eu vou deixar esses aqui pra mostrar de pouquinho em pouquinho, ó Esse aqui foi um que o Tabac Batista tinha feito Que era um Wood Ruka na época O meu foi o número 17 Então foi um dos primeiros que ele fez Narguile de madeira pra fumar um sabor só Tamanho pequenininho Esse aqui é um Titã Tem um logo antigo do canal gravado aqui, ó Bem maneiro É um Titã Size Esse aqui é um Flystrix Que eu ganhei num evento O pessoal fez aqui com muito carinho Gravou o logo do antigo canal Kini Colors Esse aqui é um roxo que eu ganhei numa unboxing que eu fiz da Predator Se você quiser assistir o card da Star aqui em cima Pra você poder dar uma conferida Esse aqui é um New Fit da Amazon Escrito Xablau e também um do Macario desse lado Foi um presente que eu ganhei da marca num kit que eles montaram Esse aqui é um Bass V2 Ele tem a possibilidade de você trocar as centrais por outras cores Então eu coloquei aqui pra poder mostrar pra vocês O encaixe de mangueira e o respiro também trocam E ele vem com essas duas Down Stands Que na verdade essa rosca que você tá vendo aqui em cima Ela vai encaixar por aqui Ela entra por baixo do Narguile E aquilo ali é Stem por completo É todo o duto que você usa Então você tem um de cobre pra você fumar um sabor só E você tem outro de inox pra ficar mais fácil de higienizar Esse aqui foi um Narguile que eu ganhei de presente Galera me deu ele num evento também Bem bacana, bem maneiro Deixei ele guardadinho com muito carinho Esse aqui a gente tem da Zomo Em parceria com Sorrilha Que foi o Kingdom Aí você fala Du, isso aqui é entrada de mangueira? Não, isso aqui é do respiro A bolinha tá guardada Mas ele vem com esse negócio Pra você poder rosquear e puxar Pra tirar o respiro Então achei maneiro deixar aqui pra poder mostrar pra vocês Tem aqui ó Na caixinha um Little Saur Muito bonitinho também Faz parte da minha coleção Eu vou dar a volta aqui agora Esse aqui ó Que vocês estão vendo que parece um Arguile Gips Ele na verdade é um Orion Ruka Que eles fazem algumas réplicas de narguiles aí De outras nacionalidades Mas abaixa o custo Então esse daí é um narguile Que ele chega a custar na casa aí de 180 reais Mais ou menos Só que ele parece um camanjanano Pra vasinho pequeno Então pra galera que gosta aí Simpatizar bastante com o narguile egípcio Ele pode ser um negócio interessante Aqui eu tenho uma borro da Eggerman Muito bonita Esse narguile aqui é um Invictus Dá pra ver pouco A iluminação não tá favorecendo muito aqui Deixa eu tirar o pratinho dele Olha lá ó Invictus bonecão E ao lado dele aqui ó No meinho com vaso Esse aqui é o meu Regal Essa borra é uma borra do John Essa transparente Ruka John E a primeira vez que eu fumei nesse Regal Que vocês estão vendo aqui Que era de um amigo meu Foi com esse vaso Ele tava com prata Até o Neffes Com aquele Roche Alien Segunda geração Cor Superman Que eu falei pra vocês E esse aqui é o meu predileto Da coleção Esse Regal Vou mostrar ele um pouco mais De perto do outro lado ali também E aqui por último A gente tem esse Cronos azul Né? Bem bacana também Da época que a gente era parceiro E vou mostrar Melhor o Regal Ó Esse Regal aqui Ele tá com respiro original ainda E a madeira dele Se você for ver Ela é diferenciada Ele não tem a gravação A laser de nenhum dos dois lados E a silhueta do Arguil Ele tem as curvas aqui Um pouco mais acentuadas também Ele também é um pouco mais baixo Deixa eu tirar isso aqui Ó Tanto de detalhe Que a madeira do garotão tem Ó Ela é uma madeira muito mais rústica Esse Narguil aqui Foi produzido em mais ou menos 2011 E é um Narguil Que eu guardo com muito carinho Porque foi o primeiro Narguil Que eu fumei uma Tanger's na minha vida Foi de um cara que me ensinou Me ajudou com bastante coisa de Narguil Também quando eu tava aprendendo Ele parou de fumar E aí ele me vendeu Ó isso aqui mano As marcas da madeira E tá em muito bom estado É uma Stank Já me ofereceram 3 mil reais nela E eu não vendo Porque cara Você não acha mais um Narguil Desse aqui pra comprar ainda mais Com uma integridade dessa Pelo menos não barato E tipo É um fato que os caras estão pedindo Porque ele realmente é um item Muito raro de coleção Mas eu tenho mais outras coisas Bem colecionáveis aqui também Por exemplo Essa Jumbo Turca Que eu falei pra vocês ali atrás Ó Essa garotona Esse vaso aqui Parou de ser fabricado Em meados de 2015 Então assim Sei de poucas aqui no Brasil Na verdade as que eu sabia Aqui no Brasil Eu sabia de mais 5 Uma delas Tá sem a pintura O cara deixou Toda preta Só com corte a laser E as outras 4 Que eu sabia Quebraram E esse é um vaso Que não sai mais Daqui da minha casa Diz tudo isso Vamos voltar pro escritório A coleçãozinha Que eu contabilizei aqui Vamos ver São 2 4 6 23 24 25 26 27 28 29 Narguiles Sendo assim Em casa São 29 No total E vamos ver Do escritório Quantos mais tem lá Será que chega em 50 Não sei Vamos ver Voltamos aqui direto do escritório O Gu tá aprendendo a mexer no equipamento Então é o seguinte Eu já mostrei lá 29 Narguiles Que tinham na minha casa Passa um panorama geral aqui Isso daí é o que mais A gente juntou aqui no escritório Que também me pertence Eu vou falar um pouquinho Sobre cada um desses setups Vamos começar desse lado aqui Gustavo Esse aqui O primeirão Ele é um Marajá Umbrella Tem review aqui no canal Esse aqui é o setup oficial Que a gente usa Esse aqui eu tinha montado Pro Juba na live Ele já tava lá Bonitinho Separadinho Tava até com a mangueirinha Mais simples Pra gente utilizar Pratos Eus Umbrella Tamanho grande Da Marajá Vaso Vegode Modelo Maracanã Inclusive a galera Que vinha pedindo Chegou no Zagabria Sabe quanto tá esse vaso? Peraí Sabe quanto tá esse vaso No Zagabria? Quanto? 140 reais Joga lá nosso cupom do Macario Ganha mais 7% Mesmo nesse valor Tá barato Entra lá Parceiro nosso Esse aqui é um Regal Queen Madeira Custom Diamond Custom Então se você for ver Ela tem várias listras Azuis e cinzas Por quê? Porque são vários filetes madeira Que são colados um do lado do outro E quando você passa ele Pra um processo de usinagem Uma lateral dele Fica com esse aspecto aqui Muito louco Então a madeira Fica diferentona Fica com esse jeitão Bem único Bem exclusivo Que a Regal Começou a colocar Nos narguiles Nos menorzinhos aqui Esse aqui É um Zeus Esse aqui é o Single Que é o menorzinho Pequenininho Tudo mais Ele não é Não tem roscas na central Ele é um narguile Interiço Na parte do coração Até o encaixe Do Roche Do Esspiros Esse aqui é um Triton Zip Da época que eu também era parceiro Tá até escrito um Xablau aqui Bem bonitinho Essa borra eu ganhei Num negócio da Predator Que a gente fez a unboxing Foi no kit Quando eles lançaram A embalagem branca E dourada Esse aqui é um Mini Camanja Esse vaso é um vaso falso Ele é uma Tower falsa Só que é uma De como se fosse aqueles vasos KM Que tem tanto o Fire Quanto o Caravan A questão do fogo E a questão da caravana Dos camelos Os dromedários Os dromedários Porque é uma cor palvaçota Narguile Camandinha Esse prato Falei porra Colocar esse pratinho nele Só pra mostrar no vídeo Mas geralmente Os pratos mais tradicionais Aqui eu tenho um outro Umbrella do tamanho grande Que é o outro Arguile oficial Que eu costumo utilizar Eu acho ele muito bonito Com essa madeira toda marrom Vaso âmbar As partes Os detalhes em dourado Que a gente tem Pra poder continuar Dando topzinho Ornando Narguile Muito bem Gustavo Esse aqui É o Empire Narguile da Ruka King Ele é um narguile De tamanho pequeno Que a Ruka King Fez Pra ser um narguile De baixo custo E esse aqui Eu deixei ele guardadinho Porque eles mandaram Aqui com a surpresinha O logo do canal Bonitinho Eduardo Macario Então é um narguile Que eu tenho até dó De usar meu querido Eu deixei ele aqui Na caixinha Bonitinho E vai ficar Guardada Sete chaves Esse aqui É um Marajá Mumbai Next Ele é um narguile De padrão pequeno Gu, esse aqui Eu vou pedir pra gente Dar uma levantada Pra não ficar o preto No fundo preto Esse aqui É um narguile De tamanho pequeno Da Marajá Então se você for ver Ele realmente Tem um tamanho Bem pequenininho Respiro Tem esse formato De um octógono Aqui Com todas as bolinhas Em volta E mais uma no meio E você pode ouvir Ele tem uma bolinha Aqui de plástico Aqui dentro Também Acho até que dá Pra mostrar um pedacinho Dela Tem encaixe de mangueira Aqui bem bonitinho E é um narguile Pequeno De baixíssimo custo Tem um difusor aqui Tem um excelente fluxo Também Belo de um narguile Da Marajá A bolinha ali embaixo Olha lá Aqui eu tenho Outro Kinecolors Que também foi uma ação Na verdade Isso aqui foi um presente Que eu ganhei da Sultan Eles mandaram Um kitzinho pra gente Mandaram com um pratinho Curves Tudo mais bonitinho também Esse aqui é um conde Ele é um narguile De polipropileno Então isso aqui É como se fosse um plástico Você consegue até ver A injeção do plástico Aqui ó Nessa parte E nessa parte também Porque ele é um narguile Pra ser Custar sei lá 50 reais no varejo Então ele é um narguile De realmente muito baixo custo Mas é pra ele atender E te fazer cumprir Uma sessão Normalmente Gastando o mínimo possível Só que a vida útil dele Também acaba sendo Um pouco menor Esse aqui é um VGOD Tem review dele no canal Se você quiser acessar o card Vai estar lá em cima Daquele ladinho ali É um narguile Muito legal Muito bonito também Esse aqui tem assinatura Do Adriano gravada no coração Muito louco Muito top Adriano Imperador Nós temos aqui Outros dois umbrelinhas Da Marajá Esse aqui Tá com o meu nome gravado Eduardo Macario Tem a madeira Desse jeito de estradinha E esse aqui Também Tá escrito Eduardo Macario Esse aqui é um Umbrela Nano Tá Acho que você consegue ver Aqui no cantinho Que é realmente A questão do umbrelinha Aqui eu tenho Outro do Litimber Esse aqui é dourado Com o logo Antigasso Aço Aço Que o canal já teve Esse aqui foi um logo Que eu tive Na época que o canal Do Arguile Tinha uns 20 mil inscritos Sei lá Ele chegou a bater 107 Antes de cair Esse aqui é outro Umbrela também Na Arguile Só que esse aqui É um umbrella Do tamanho médio Então o respiro dele Realmente vem aqui Embaixo do prato Se você conseguir olhar aqui Ele tem as bolinhas Também O respiro vai projetar Ele pra baixo Fazendo um guarda-chuva Tem o meu nome Gravado aqui também Muito bonito Tá com o vasinho Da Vegode Pra poder Ornar e combinar Esse vaso muito bonito Também Mas pra cá Nós temos Outro umbrella Esse aqui é um Dule normal Que ele é todo de alumínio E aí eu fiz Deixei ele desse jeitinho Aqui preto com dourado Porque eu acho Que fica mais bonito Alguns deles Estão sem borracha Não tem borracha Pra todas de Arguile Não Mais difícil não é ter Arguile É ter borracha Pra todos eles Tem aqui Um KM Mil e uma noites Esse aqui é um Single deck Ou seja Ele tem apenas Uma parte Dessa aqui se repetindo Se ele tivesse uma segunda Aqui embaixo Ele seria mais alto E seria double deck Triple deck Por aí vai Esse aqui é um prato Gold trim Se na Arguile aqui O Silvio Tá usando ele Pra fazer umas gravações No blog da Arguile Então Bem bonito Bem clássico Raizeira E tem vídeo dele No canal também Eu tenho um Sims Premium Pipes Esse aqui foi um presente Da Predator Veio só a Stain Mas ele veio com as cores Da seleção brasileira Porque foi um especial Pra Copa Pra embalagem Que a Predator Tava lançando Verde e amarelo Também com o logo Da Predator azul Então foram feitas Pouquíssimas unidades Dessa cor aqui Pela marca E ela foi feita Basicamente Pra presentes Esse foi um Arguile Que eu ganhei Esse aqui É um Rashid Que eu ganhei do Rashid Né Porque pô O sobrenome dele É o da marca Mas muito bonito Muito louco Pra galera que quiser saber Também dá uma olhada Lá no Instagram deles E também mandou aqui Com o logo gravadinho É um Arguilezinho Que eu acho muito bonitinho Ainda mais com esse vasinho Jumbinho preto Então tamanho médio Fica bem simétrico Bonitinho Vamos trocar de lado Então Gustavo Aqui atrás Eu tenho um vaso KM né Que tá junto nesse aqui Que ele tá bem sujo Só que esse vaso aqui Apesar dele parecer Ser original Ele é uma réplica De primeira mão Ele não é um vaso original Olha só Ah Du Mas como assim Esses vasos Antigamente Você até encontrava Eles aqui no Brasil Os originais Na casa de 200 reais Só que esse antigamente Era em 2012 E aí começaram a falsificar Porque porra Acho que o que a China faz Gustavo Falsifica a porra toda E aí começou a chegar Uns falsificados pra cá E tinha uns falsificados Que era muito feio Que você olhava Dava um tá Muito falso né Muito falso Falava puta que pariu Tipo um tênis da Adidas Com oito listras Tá ligado O Nike assim Com um X Na verdade Nele cruzando Tá ligado Tipo esses bagulhos Que você olha Nitidamente Vê que não é original Esse aqui É um mini Gaia Da Gods of Hook Tem review dele Aqui no canal também Foi uma das primeiras Aí Do novo canal Do Macario Esse aqui É um V-God Queen A gente gravou Review dele também Tá assim borracho Menino Mas ele é Full black And blue Né mano Full black and blue Olha só Azulzão Tá até com um pouquinho De pó aqui Porque aqui Pega muita poluição Né mano As paradas aqui Sujam muito fácil Ele é toda uma festa De xadrez Então ele fica ali Na estantezinha É mano Dá dó de usar Um narguilho bonito Sabe quanto que custa Esse narguilho Chegou no Zagabra Os produtos da V-God A galera sempre pergunta Quantos acham que custo Mais tem dessa De resina Aqui Alumínio No Zagabra Tá 280 reais Beijo Vamos pro próximo Esse é um Zona Da Zomo Né Ele é todo inox Tem review aqui No canal também Du Você não tem medo De levantar ele Só pela stain Não Porque ele tem uma Trava aqui Pro vaso Então colocou Travou Ele fecha É um narguilho Que pra desmontar ele É todo muito simples Então você pega Bate o prato aqui Colocou Só encaixa o rocha E fuma E o respiro dele Também sai direcionado Pra cima Tudo de inox Muito bonito E esse aqui Pra finalizar Da coleção É um Sims Premium Pipes Nessa cor rosé Esse narguilho Só foi feito nessa cor Porque eu pedi Pra eles fazerem Esse narguilho Nessa cor Porque eu queria Colocar esse narguilho Nesse vaso Que é o Manisbor rosé Esse vaso aqui É um vaso que parou A fabricação dele Já faz algum tempo Ele é de cristal Da República Tcheca Pintado a ouro Tá Um vaso rosé Desse aqui O Manisbor rosé Desse formato aqui Com esse desenho O Eagle Eye Que seria o olho da águia Tem esse Tem dois E são três Ao redor do vaso Com essa lista aqui Com esse desenho Essa pintura Esse é o único vaso Que eu conheço no Brasil Eu fiquei um ano Atrás desse vaso Já era usado Era de um moleque Ele tinha anunciado E quando ele anunciou Eu não tinha dinheiro Pra comprar Fiquei olhando Aí um amigo meu comprou Eu falei pra ele Que eu ainda ia comprar Esse vaso dele Ele se apertou de grana Ele me vendeu o vaso E ele tá comigo até hoje Já me ofereceram Um pau e meio Nesse vaso Ele não sai da minha coleção Nem por um caralho E aproveitei que o narguilhar Era rosé E coloquei o prato Rosa da Zeus Também É um tom de rosa Um pouco diferente Mas porque eu não tinha Nenhum outro prato rosa Pra combinar Porque essa aqui É uma cor de anodização Bem difícil de ser feito Um rosé desse aqui Mas vamos ver Se a gente providencia Um prato Pro garotão depois Sendo assim Eu tenho 29 narguiles em casa Com esse aqui são 30 Certo, Gustavo? Certo, olha só 50, 51 52 narguiles Duas, coleção e tanto É uma coleção bem grande Mas eu também sei Que a minha coleção Não é das maiores, né Gu? Você sabe que tem gente Que tem coleção que é o dobro Tem gente que tem coleção Que é o triplo Tem gente que tem coleção Quatro vezes maior que a minha Tem itens mais raros Tem itens mais caros Tem itens... Mano Muita coisa Tem muita coisa Nesse mundo do narguile Isso aqui é um pouquinho Da minha história de narguileiro A maioria desses narguiles Foram ganhos, né? Muitos deles foram presentes Que eu ganhei tanto Pra gravar Quanto simplesmente Do parabéns pelo seu trabalho Toll narguile e tudo mais Alguns deles eu comprei Principalmente os regals E os egípcios Mas a maioria das marcas nacionais Aí os narguiles Eu ganhei de presente E cara Tinha mais narguile na conta, Gu Mas sempre tem... Porra, minha irmã Só ela tem uns dois narguiles Que era meu Dá um pros amigos Aí tem o primo Aí tem outro primo Então assim Nessa brincadeira Sumiu um mani sultan azul Que eu tinha escrito xablau Nossa, acho que eu tava Nesse dia que você pegou ele Tava Tava Foi num evento Que foi lá no Guarulhos Foi esse Eu tinha pegou ele lá Tinha um Zeus New Edition Que tá com um primo meu Que também passou a mão O do xablau Foi um brother Que ele foi em casa Nossa, esse narguile é muito louco No dia seguinte Ele só me mandou um ated Eu perguntei o que que era Ele me mandou a foto Que o narguile tava na casa dele E tava fumando Filha da puta Aí, mano Então assim E se tem os amigos que pagou Tem os amigos que não pagaram E levaram o setup Teve amigo que pediu Teve primo que pediu Não dá pra dar todos os narguiles E assim A maioria deles fazem parte de uma história É um bagulho que eu evito me desfazer Tá ligado? E eu deixei alguns aqui no escritório Outros em casa Porque eu também não tenho onde colocar tudo isso Na minha casa Porque a última vez que eu medi No meu cu não cabia Então se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Mano, pede mais qualquer coisa Se você quiser review De qualquer um desses narguiles Que ainda não tem no canal Pede Eu vejo qual que eu posso trazer Ah, Du Mas... Comenta aí Comenta aí Vocês pediram a review da coleção completa A gente atualizou Tamo aqui pra isso No demais Um beijo com as mãos de todos vocês Esse foi mais um vídeo comigo Tamo junto Xabla é nóis rapaziada Bora